Música Bem-vindos a Paris Entrando em King's World Prepare-se para atacar Selecione o seu herói Construir-se para destruir O lugar de um de meus melhores abates Naquele dia, eu me senti viva O ataque começa em 30 segundos Doutora Ziegler, eu não acho que você envelheceu um só dia desde a última vez que te vi E nem você, May Então a gente tem que entregar uma bomba para detonar os robôs E eu vou ser fago por isso Eu sinto o ideal de trabalho 5, 4, 3, 2, 1 Começando Sofrando o fogo Cheia de poder Vem, vem, vem a torre Ei, eu trabalho é duro, tipo Tô ficando sobrecarregado Vamos começar Sofrando o fogo Aero Cheia de poder Tô ficando o Hasho Olhe o oHoy Sua delizura Estão ficando sobrecarregado Estão ficando sobrecarregado Estão pegando o germací Gr cannot De tec Vou conseguir Pegar Estou em chamas! Estou no objetivo! Que tal, Maggi? Hora de aliviar a pressão! Torre, planta! Agração, não é a perda! Acontece! Torre! Poder esvagador! Heróis nunca morrem! Ei, eu trabalhei de ouro nisso! A carga está em movimento! Tenho grandes planos pra você! Estou ficando sobrecarregar! Estou pronto para liberar o núcleo fundido! ando do deus! Ah, estou buscando! Estou espetando! Estou até足ado em movimento! Estou prestado! Ative! E então eu tenho uma deus! Estou prestado! E realmente tem perezo, o que é a perda? Pelo menos um peito! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?